Olha, nós estamos na frente da Agência da Caixa Econômica Federal aqui de Santa Inês e essa semana nós mostramos uma situação que está acontecendo com muitas pessoas que tiveram o seu auxílio emergencial aprovado pelo governo federal. É o caso das pessoas que estão sendo lesadas, alguns auxílios estão sendo sacados e isso gerou um grande transtorno, principalmente na Delegacia Regional de Santa Inês. Revejam um pouco do que nós mostramos sobre esse caso. Que providências a polícia está tomando em relação a essas denúncias, esse golpe no auxílio emergencial? É, primeiro é resguardar o direito das pessoas, né, resta na ocorrência. Vai ser instalada a enquete, vai ver se é atribuição da gente ou não e possivelmente encaminhar para a Polícia Federal as oitivas, as ocorrências, porque é um fato que está acontecendo a nível nacional, né, a gente tem consciência que os fraudadores aí, eles estão aproveitando essa disponibilidade aí dessas contas online para que efetue esse pagamento de boleto ou transferir o dinheiro da conta das pessoas para outras contas. E aí vai tomar as devidas de providência, caminhar para a Delegacia também de Crimes Cibernéticos em São Luís, entendeu? E ver o que pode ser feito aí para ajudar essas pessoas. Pois é, nós viemos aqui acompanhar e ver como é que está essa situação aqui na Caixa Econômica e nós vamos conversar com o Leonardo Alessandro, que faz parte da Tropa do Bem, é um serviço voluntário e ele tem acesso aos funcionários da Caixa Econômica. O gerente da Caixa, funcionários da Caixa Econômica não podem dar entrevista, não estão autorizados a fazer essas entrevistas, a fornecer entrevista à nossa equipe. Porém, o Leonardo conversou com o gerente e ele falou sobre essa situação. Leonardo, como é que está funcionando isso? Tem muitas pessoas lesadas aqui, vocês têm acompanhado isso de perto. É grande o número de casos de pessoas que tiveram o seu auxílio emergencial sacado? Por incrível que pareça, nesses últimos dias tem aumentado muito a incidência desses casos. A gente tenta orientar as pessoas, principalmente os mais idosos, que têm dificuldade com a tecnologia, de ter muito cuidado com o seu aparelho, com o aparelho que foi feito a solicitação do auxílio, para que não haja isso. Mas, infelizmente, está acontecendo demais. Qual a orientação da Caixa Econômica? O pessoal da agência, por uma questão de segurança da vítima, solicita que as pessoas registrem o boletim de ocorrência na delegacia para respaldar a vítima de uma segurança maior, porque, na grande maioria das vezes, pelo menos aqui, na nossa região, são pessoas próximas que praticam o delito. Então, para a pessoa se sentir mais segura, eles orientam que registrem o boletim de ocorrência para que não haja situação de ameaça posterior, quando for descoberto, a pessoa que praticou o delito. A partir do momento que é feita a contestação no sistema, os dados já se cruzam com a Polícia Federal, e já se inicia a investigação do processo. Uma vez constatado que houve falha da Caixa Econômica, há o ressarcimento? Isso. Se foi falha de sistemas e tal, há o ressarcimento. Agora, se realmente foi o delito, se houve o crime, aí a Polícia Federal vai investigar e vai atrás dos autores do delito. Houve uma comunicação esses dias da Polícia Federal em relação a isso. O que a Polícia Federal colocou, divulgou nas redes sociais? A Polícia Federal divulgou exatamente que não existe a obrigatoriedade do boletim de ocorrência. Que quando você vem à agência e faz a contestação, a contestação automaticamente já cruza os dados com a Polícia Federal. Mas, como dito anteriormente, a agência orienta para uma segurança maior da vítima. Muito obrigado. Então, essas são as informações, novas informações em relação a essa situação. Muitas pessoas ainda continuam sendo lesadas, muitas pessoas ainda continuam tendo seus auxílios emergenciais sacados, infelizmente. E a Polícia Federal está investigando. E a gerência da Caixa Econômica pede que as pessoas que passem por essa situação, que procurem a delegacia mais próxima e registrem o boletim de ocorrência.